E aí rapaziada, beleza? Gente, estamos aqui a noite, beleza? Hoje eu tô começando o vídeo tarde Tá a noite, mano, beleza? Então, tem um carrinho aqui pra gente fazer, ó É um Gol G7 Topado, mano Pensa num carro bom, mano Fui buscar ele ali Eu vim na estrada de calçamento, cara Mano, o cara nem sente, mano Carro top, tanto aí Então o que a gente vai fazer nesse carro? A gente vai botar as faixinhas amarelas Vai ser carro de autoescola, tá ligado? As autoescola agora é tudo chique, meu parceiro A autoescola agora é só Gol G7 É Jeep É a moinha toda Aquele Jeep Renegade Eu já vi já em autoescola Então, você vai topar E a titã cabulosa tá ali, ó Show E chegou mais um capacete pra gente fazer da AGV Tá aqui, ó Zero bala Cadê? Como é que eu pego isso? Tá até lacrado ainda com plástico, olha Olha Zero, zero, zero bala Aí, ó O cara comprou só pra fazer O negócio da AGV Que ela ainda tá ali, ó Terminando de separar Corpo por corpo O que a gente vai fazer de recorte Tá? Então vai ser tudo no recorte eletrônico Tudo na plota, mano Show de bola, beleza? Então a gente vai montar ele aqui hoje Então vamos Já vamos tirar ele aqui Já vamos Já vamos tirar ele da Já vamos fazer ele perder valor Porque assim Você tirou algum objeto da loja Já perdeu valor, né? Calaio Esse capacete custa quanto? 60 70 reais Né? Tirou o plástico Tirou da loja Já é 55 Tirou o plástico Já cai pra Já cai pra 50 Tá ligado? É isso mesmo Aí foi o que? Botou Botou na cabeça Pronto De graça O pessoal quer de graça Vai comprar por 20 e conto Tá ligado? Aí a gente faz o que? A gente bota o que? Bota um adesivozinho nele Beleza? Mano Fala em adesivo Eu fui pra Recife Que era lá, né? A gente viu um capacete da AGV lá Mano Que gráfico top, mano Top, topado mesmo Só não Só fiquei meio assustado com o valor Pega lá, mano Mano Um capacete igual a esse Igual não, né? Porque da AGV é da AGV Tá ligado? Mas o formato Esse nome estilo aqui Mano Por mil reais, cara 9,699 pila, mano Mil quanto o capacete? Mil? Agora, mano Vou dizer Que gráfico top Que show o capacete Da AGV, viu? Porque eu não comprou Hã? Porque eu não comprei? Tá doida Eu não compro não Agora eu tenho o mesmo estilo, né? Por que você não compra? Diga Porque muita capacete no Brasil Não é original Eu não compro no Brasil Você acha que aquele capacete Não é original, não? Então eu não compro Então eu juro que aquele capacete É original É Tem aquela Tem É Repetindo do Paraguai Não sei o que Você dá ouro A galera fica dizendo Fica contendo o capacete Botando adesivo Apõe o bote Se morrer Morre um dia, minha gente Vai morrer um dia É louca Eu já vi o cara Tem um cliente aqui Que ele veio aqui Bebe Sob a piscina Bebe Botou o bebo Com o cara Digitei do carro Capotou 5 vezes Já chegou aqui Pra contar a história Por que? E por que ele não morreu Porque não era o dia dele Mas por que você tá dizendo isso? Porque a galera Fica dizendo Pra que botar um adesivo Da AGV Se não sei o que Se não pode Não bota Ah, tô ligado Porque a galera Fica dizendo Que O pessoal Bota adesivo Da AGV Pra dizer que é o original Mas o capacete É febre Uma queda Que as lascas Não é isso? Mas Minha prima Que era de bicicleta Quase que Perdi a canela Com tudo Mas aquele negócio Querendo ou não Até o original Ele é desse mesmo formato Tá ligado? Não tem proteção Do queixo Tua boca aqui Tá desprotegida Tá vendo? Porque quando você Vem aqui ele é assim E aí? Não Olha lá O original ali É desse jeito aqui Não É desse daí Fechado Não O que tinha lá da AGV Tinha desse modelo aqui E tinha do fechado Mas O fechado Não Não compre Olha lá o cara Com Eu morro no dia Que Jesus Vê lá Olha o cara ali O capacete na cabeça Com o desse aberto Esse daqui Bençoado O capacete É esse daqui Olha O que tinha lá Era desse O que tinha lá Aí Aí o cara O que tinha lá Era dessa aí O que eu saiba É esse daqui É né Esse aí é do piloto E esse aqui É pra correr Esse aí Foi pra feio Foi feito Morrer Mas Venhamos E convenhamos Tá aqui Né mano Eu sei que era Mil conto E era muito bonito Sendo que Eu não tenho dinheiro Pra isso Mas Por enquanto A gente bota o adesivo Da AGV E usa Olha aí Então mano A gente já vai começando Tirando Isso aqui Tirando esse adesivo Original Porque isso aqui Não vai Não vai ter importância Né mano Que vai ter A arte vai cobrir Então a gente tira Mano Eu tô com Meus dedos Tudo doido Não eu tô nada Tô não Mano Chegou uma F4000 aqui Hoje a gente tirou O adesivo dela todinha Tá ligado Transparente Mano Eu tô com meus dedos Tudo doendo Não consigo pegar Numa prata Doer tudo Os dedos Tudo doido Então vamos lá Primeiro passo A gente já tá começando O capacete já Primeiro passo É tirar Os adesivos Original Bye bye A gente só não vai tirar O refletivo Refletivo Eu não vou tirar Tá ligado Porque o cliente Não disse nada Então eu vou deixar O refletivo Se caso A arte pegar Por cima Pegou Entendeu Então vamos tirar Aqui Tirar o de trás Também Tirar essa viseira Entendeu Ó Tirou daqui Tô com a mão Só Tiro daqui De trás De trás De trás Então gente Se inscreva No canal Esqueça não O canal Tá crescendo Estamos aí Com 110 mil Inscrito 110 mil Mano Vou botar A GoPro Pro aqui Na cabeça Pra eu poder Tirar Esse Cadê Meu Deus Pronto Pra eu poder tirar Esse olho é outra cor Né Hã Esse olho é azulzinho Claro E esse aqui Tá mais curto Mais curto Ih Esse é azul É É E aqui em cima Branco Aí que vem Ô Vermelho Laranja Rosa Amarelo Então vamos Que ela tá com graça Hoje Vê mesmo Eu tô com graça Vê mesmo Eu troquei Aí é teu dinheiro Teu dólar Tá tudo aqui Será pra ser meu mesmo Que eu paguei seu lanche Vá pra ir Ah pô Eu pago lanche pra tu Todo dia Ó Então rapaziada Vamos lá Ó Eu pego uma moedinha De 25 centavos Mano Pra poder tirar isso aqui Porque isso aqui é duro pra caramba Eu não tiro com a chave Porque aí vem a chave E remor isso aqui Tá ligado Então eu pego uma moedinha De 25 centavos Já deixo ela separada ali já Pra Poder tirar os Pra poder tirar a viseira Aqui já é Moedinha volta pra lá Pronto 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 Agora eu vou fazer a limpeza Do capacete A limpeza É normal É com Água E detergente Beleza Sabão normal Lavo Lavo essa parte aqui Só não dentro Pra não Então Passa a fanelinha Nele Tive todas as manchas Tá ligado E começa a montagem Mas antes da montagem A gente vai recortar ali Fazer o recorte Porque lá A gente tá ali Terminando E é isso Beleza E ainda hoje Mano Vou pegar nesse carro aqui Ainda hoje Então Só não sei que vai sair Nesse vídeo Beleza Então Fica comigo até o final Beleza mano É nóis Vamos embora E aí rapaziada Gente Adiantei o carro aqui Tá ligado Olha Se liga só Tá Aí já botei as faixinhas Amarelas Joguei aqui atrás também Tá ligado E no outro lado Beleza E agora a gente tá montando aqui Mano O Que era lá Meu já Eu montei também uma partezinha aqui Não foi não Meu Deus Um olho Mas começou a montar Então É que ela me fez isso aqui Olha aí Olha aí Ela me fez Quem foi que mandou mesmo pra gente isso aqui Didil Sei onde é nóis Didil Didil adesivos Não é isso Acho que é isso É isso aí Carlos né Carlos Quem Antônio Eita Carlos Sim E eu dizendo que era Carlos Tá lá E é Carlos Só pra curar aí Didil adesivo né Didil Didil Eu sei não Manda ele dizer aí Comenta aí mano Se tu tiver vendo aí o vídeo Então foi ele que mandou cara Porque até essa arte Eu perdi tudo E Chorou pro louro Tá Então tá aí Topzira Eu acabei de jogar um pedaço da arte ali fora Sem ver Então resgatei Tá aqui Então ó Vamos A gente acabou de montar É o O olho Tá ligado Que ela fez isso aqui Aí os bonequinhos correndo Tá aqui Eu já mudei de lugar Esse aqui eu não sei de onde é Esse é a cabeça do cachorro Ah tá É a cabeça do cachorro né É daqui né É daqui Isso aqui não é o cachorro Esse aqui Tem que colocar a tartaruga dele Ah Tá ligado Então vamos botar o AGV aqui Vou botar a GoPro na cabeça Pra vocês É não Porque Porque essa arte é É diferente Tá ligado Da minha cotinha Tá gravando direitinho aí Vê Tá Dá pra ver Então Tá calor Tá calor Vem véi Tá calor Pra caramba Eu tô com medo de ir pra outro ventilador E o dono levar Se ele deixasse mais pra aqui né Deixava pra lá É era Vamos aqui Que ela vai entrar na luta dela E eu vou com a minha Deixa eu ver Você vai acertar aqui Eu não tô vendo nenhum branco mais Tá continho esse branco aqui Parece que é Didinho Parece que é né É Eita Deu abagaceira aqui agora Cadê o estilete Cadê o estilete aí É porque colou ali véi Já percebeu Que todo dia tá roxo Poxa Eu tô todo podre aqui Tirando aquela cola Daquela F4000 E a galera aí né Que a gente tem Respondeu mais ninguém Foi véi Ó gente Hoje Muita gente Hoje é dia 20 Hoje é dia 20 Hoje é dia 4 Muita gente Manda uma mensagem Pra gente hoje Sendo que a gente Não teve como responder Por conta Que a gente passou Amanhã Tirando a cola De um F4000 Tá Então Mano Eu usei um adesivo Qual foi o adesivo mesmo Que a gente botou Naquela F4000 Eu esqueci Aquele importado É importado ele né Ele é da Qual a marca Orocal Orocal Da Orocal né É um que o povo Dê que não amarela Amarela nada De chão Já tá amarelo Como é que ele não amarela Não Esse não amarela não Foi o vendedor Que disse não Foi o vendedor Que disse isso Já vendeu Acho que ninguém queria Era pra ter guardado Pra não levar pra ele Pra ele ver Que é amarela Amarela nada Então Aqui Já montei uma Show E calma Do saracuro Dei Pra ver Pra ver O branco de noite É rimbo É isso Daqui um dia Eu tô com problema De vista Por isso que O meu grau Só aumenta Desolivo Então Vamos botar o outro Então mano Eu usei esse transparente Nessa F4000 Aí o cara agora Vem trocar Tá ligado E o que aconteceu Que a cola se desmanchou A cola Parece que jogaram Sei lá Irmão Tá se diluindo A cola todinha Do 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 adesivo Chega tava com linha Assim a cola Eu nunca vi A cola tava em ondas Eu nunca vi uma cola Naquela Num adesivo Não Na moral Nunca na minha vida Em formato de ondas Também nunca mais Eu compro aquele adesivo Júlia você Não é forma mal Da orocal Não Eu não sei Se o adesivo Bota o mascara aqui Aqui Eu não sei se o adesivo Tava velho Ou foi problema Do adesivo mesmo Do fabricante Não sei Uma conservação Uma conservação Do lugar Onde ele tava vendendo Pois é Aí mano Você come e lasquei Olha lá o vermelho mesmo É assim mano Não sei não Vê aí Vê aí Vê Aqui ó Cadê Como é É em cima Do olhinho Em cima Tem o olho de maconheira Vermelho Do Bob Marley Esse boneco Cachorro com casca de tartaruga É muita coisa E o olho de Bob Marley E o olho de Bob Marley Irmão Tô vendo É assim mesmo O meu fumei também ficou sobrou um piquinho Eu tô ligada Pô Eu só quero ver aqui Tá frio aqui Tá mesmo Menos 2 graus Olha eu vou botar aqui Não sei se tá certo não Acho que é assim É o olho Fica pegadinho É que eu nunca montei esse cachorro Me dá aí Esse Oh abençoado Me dá aquele vermelho E agora tira aqui Tira aqui Tem que botar o olho dele E a carrapaça Meu Deus Por isso que Eu vi o mano fazendo a ele E faz na impressão Digital E faz o recorte Na plota dele Sendo que a plota dele Eu acho que a da plota dele É a Lise Tá ligado Na minha Não sei fazer Já bati Já deu a molesta É o que é o vermelho E não sei fazer O recorte do adesivo Assim Teve até um ano Foi um ano Junho Junho adesivo Ele mandou um vídeo Mostrando Junho É Júnior Não deu É sim Ele mandou um vídeo Mostrando Sendo que Eu não entendi muito bem não Juro é você Mas é isso René Desenrolou umas guerras Para a gente Pois é Valeu Tamo junto É nóis Então é isso Então gente Vou terminar aqui De montar E já a gente volta Porque senão vai demorar Para caramba Beleza Aí O olho vermelho Tem aqui também Tem Bem só Então rapaziada Vamos lá aqui Vou colocar aqui agora Começar a montar Começar pelo nariz dele Tá ligado Pelo pau da venta Só tá faltando um negocinho Aqui em cima Que a Lise vai fazer ali agora E se ele botar Então ele vai aqui A gente vai botar em cima Do Centralizar o meio Aqui A gente vai botar Por cima do refletivo Porque não vai tirar Tá ligado O refletivo Vai deixar Aí Passar uma bolinha Que ficou aqui E agora vem o que Meu Deus Que frio Agora vai vir O olho Né Depois Por último Eu boto isso aqui Que ela vai cortar ali ainda Aqui no nariz Estou olhando ali No computador Para Para não ter erro Aqui né Aqui ó Tá sendo um pouco Um rindinho Para moldar aqui Porque Tem as curvas Aí Já foi Falta só aqui Tomando forma Ela Tomando forma Lembrando que Essa arte aqui Ela é Bem diferente Da minha Tá ligado Essa aqui Tá bem mais completa Lógico Eu não tinha o Beleza É Tinha algumas partes Que eu não tinha Não Mas agora eu tenho Então É Tem Dá no mesmo Botar aqui Aí Aí Tá certo Pai ó Tá certo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.